Os 75 anos do Serviço Social do Comércio em Pernambuco foram celebrados em uma reunião solene, realizada pela Câmara do Recife. O vereador Heriberto Rafael, primeiro secretário do Legislativo Municipal, presidiu a cerimônia, promovida por iniciativa da vereadora Cida Pedrosa. Não é necessário caminhar muito para se perceber a importância e a força do trabalho empreendido pelo SESC em Recife e no nosso estado. Pessoas de todas as idades dialogam entre si por meio de ações intergeracionais. Programas como a atenção básica para crianças, jovens, adultos e idosos. O SESC em Pernambuco pode ser reconhecido pela qualidade de suas escolas, de seus equipamentos e dos seus centros culturais. O Banco de Alimentos atende inúmeras instituições de assistência social nas cidades do Recife, Jabuatão dos Guararapes, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde e Petrolina. No telão do plenário foi exibido um vídeo em que o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e a vice-governadora do estado, Luciana Santos, parabenizam o aniversário e elogiam o serviço prestado pelo SESC. Em seguida, a diretora de programas sociais da entidade, Paula Lourenço, recebeu flores em nome de todas as funcionárias do Serviço Social do Comércio. O presidente do SESC Pernambuco destacou alguns investimentos que estão sendo feitos no estado. O SESC de Seriaém, a praia de Guadalupe, estamos investindo mais de 130 milhões de reais. É um hotel de fomento, hotel onde vai levar desenvolvimento para toda a região. Aqui no Recife, vamos fazer agora o Centro Cultural de Santo Amaro, onde era a antiga sede do SESC. Nós passamos para o prédio da Fé Comércio, onde lá a sede hoje é Fé Comércio SESC Senac. Isso vai ser um centro fantástico para os recifenses. A solenidade foi concluída com a apresentação do grupo de câmara do SESC Piedade. A solenidade foi concluída com a apresentação do grupo de câmara do SESC Piedade.